Promoção, claro, você já sabe, Casa das Linhas, corre pra cá que hoje tá cheio de ofertas. Tem o EVA que você precisa, o liso, R$ 1,95. Se você precisa do estampado, R$ 4,90. Bojo, bojo pra biquíni e também sutiã a partir de R$ 5,20. Tem a meada molinê, apenas R$ 1,90. Elástico, elástico, branco, peça com 10 metros, R$ 4,20. Spray colorido, apenas R$ 7,90. E o barbante, o em malha, R$ 1,13,90. E o cru, R$ 9,90. E você já sabe, além de ter promoção, tudo chega primeiro aqui. Os tecidos e os produtos natalinos. Fez, conta pra gente, já tá tudo aqui? Tudo aqui, o Natal já chegou na Casa das Linhas pronto pra alegrar o seu final de ano. E conta pra gente como funcionam os cursos. Ah, os cursos é muito simples. Você vem na Casa das Linhas, você compra um material e já faz o curso totalmente grátis. Muito bom, e ainda parcela o material no cartão, endereço? Casa das Linhas é a Marechal de Odoro 125. Na saudade, lá em Birigui. Casa das Linhas corre promoção? Direto. Então vem.